As duas coisas, tanto são valores que a pessoa tem por convicção, que pode ser da formação dela ou da própria meditação, e também pelo lado externo, pelo tipo de trabalho que é feito pela comunidade na qual ela está inserida, a família, a escola, a mídia, o grupo de amigos, então, sim, ética de um lado, convicção de outro lado, aprendizado. Tchau!